O Taí, aqui, como é que você avalia o diálogo, agora de boa, como é que você avalia o diálogo de Temer com nosso amigo que é o cruzamento de Joelma com Wesley Safadão, o Joesley. Joelma foi o prédio que incendiou em São Paulo, não é mesmo? Exatamente, também, também. É, foi o prédio do incêndio em São Paulo. E ele é tão safadão quanto o Wesley, do forró. Eu queria saber se eles têm alguma origem metodista na família. Porque para terem esse nome, Wesley e Joesley, são nomes de metodistas. Então, se tem algum avô metodista, eu fiquei pensando se tem. Porque os metodistas, em geral, são os que mais usam esse nome. Nomes derivados. Do fundador da denominação, John Wesley. Ah, sim. Do fundador. Então, não é muito comum você encontrar esse nome espalhado por aí, a menos que tenha uma certa história por trás, uma origem e, normalmente, é metodista. Mesmo que eu soube o nome Batista. É, Wesley Batista. Isso aí é bem evangélico. Joesley Batista. No nome. Agora, o que eu achei? O que você achou do diálogo? Achei horrendo. Horrendo. Não tem... Tem gente que fica procurando minúcias do tipo... Ele ofereceu o dinheiro, está comprovado, pegaram isso e aquilo. Parece que dessa vez é inquestionável. Inclusive, o fato de que aparece em outras gravações, a decisão dele de dar 500 mil reais por semana, por 20 anos, para segurar a história do Temer. O Temer sigo garantir o privilégio negocial dele junto a Petrobras. Foi esse um acordo que houve lá entre eles antes. Sim. Ali, eles estavam falando, o que mais pegou dessa vez, supostamente, foi ele dizer que era... Era bom. Ele devia continuar a fazer o que ele estava fazendo pelo Eduardo Cunha. Dando uma mesada, segurando a onda do Cunha. É bom continuar fazendo isso. Faça isso. O pessoal se pega muito por aí. Eu já fico impressionado, é com o todo. É com o presidente da república, que recebe em casa, 11 horas da noite, um cara. Imagina só. Eu não sou nada. Eu sou essa porcariazinha que eu sou aqui na minha casa. Tá bom? Chega um cara aqui. Eu tenho alguns amigos que são figuras interessantes no mundo político. Chega um deles aqui para mim e me diz, eu não queria conversar com o senhor. Eu não sou nada. Não sou eleito por nada, não sou pago pela cidadania, não sou figura pública, no sentido eletivo. Você é uma pessoa física. É, sou só um indivíduo vivendo a minha cidadania. Cidadão. E exercendo o meu dom como um ser humano que tem a consciência que eu tenho. Tá. Mas chega esse cara aqui. Para mim, não é para o presidente da república, não. E diz as mesmas coisas que ele disse. E eu ouço tudo ou calado, em silêncio, ou com pequenas assertivas validatórias. Ah, sim. Tá bom. Ah. Isso mesmo. Para aquele conjunto de coisas, naquela intimidade, que diz que você precisa de um aval dele para ter mais poder para conversar com o ministro da fazenda, se pode ir em nome dele. Pedir as coisas, tem que pedir, porque queria um aval maior. Segundo, que está tentando tirar um procurador da república do caso, no movelo. Está tentando segurar e acha que já segurou um juiz. Que já tem o segundo auxiliar, praticamente, no bolso. Que ele tem um cara da força-tarefa vazando informações privilegiadas e antecipadas para ele dentro da organização da qual o Temer é o xerife supremo pela Constituição. Pela Constituição, se o Temer fosse um presidente de verdade, ele tinha que dar a voz de prisão para um cara daquele. Se o senhor está falando isso para mim, que está tentando obstruir a justiça, um homem que fosse das antigas, um presidente das antigas, que tivesse um mínimo de estofo moral e de caráter, dava a voz de prisão para aquele cara. Ou cobria-o de repreensões as mais variadas, de modo que aquela gravação iria sair pela culatra. Mas não. O que é horrendo ali é o silêncio validatório e as validações. As afirmações validatórias e os interesses de confirmação. Tipo, ah, tem dois, tem isso. Ele vai confirmando e depois sai com esse argumentozinho, idiótico, dizendo que ele não fez nada e calou com tudo e não se interpôs, porque achou que era uma conversa de um indivíduo que, estando sendo investigado, estava usando de falastrice. Justamente porque estava sendo investigado é que o cara estava usando de tudo, menos de falastrice, ele estava tentando conseguir soluções. E é claro que ele estava conseguindo, que todo mundo sabia, que até o mais ingênuo dos anjos sabe disso. Então eu acho devastador. Acho que a rasa ruína acaba com a possibilidade desse homem ser presidente de qualquer coisa que possa se chamar república. É isso que diretamente eu penso.